Bom dia, professores de ciências humanas da diretoria de ensino de Mauá e todos os professores coordenadores que estão assistindo esta TPC. Aqui é o Renan, PCNP de tecnologia do nosso núcleo pedagógico. Estou passando aqui para deixar o aviso que como estamos sem PCNP de história e de geografia, nós estaremos hoje vendo um reprise de uma TPC sobre o Currículo Paulista do Ensino Médio que foi realizado ano passado. Saliento que este tema fora escolhido por causa de sua vital importância para o nosso ano de 2021 e também por dados pesquisados internamente que nos detectaram a importância de realizar o reprise específico nesta temática. Saliento também que as inscrições para PCNP para o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino estão abertas até o dia 19 de fevereiro. Favor consultar o site de nossa diretoria. Logo após o reprise relacionado ao Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, vocês serão contemplados com uma série de tutoriais a respeito tanto das novas funcionalidades do Centro de Mídia São Paulo, quanto ao novo Diário de Classe Digital. Estes tutoriais foram feitos para propiciar a todos uma sólida e breve formação para subdesiar o trabalho de vocês na escola. Aviso que a lista de presença está aqui na descrição deste vídeo, juntamente também com todos os links dos materiais utilizados. Também deixo o aviso que quem está fazendo a mediação hoje no chat sou eu, então qualquer dúvida, sugestão, por favor encaminhem o chat que eu estarei aqui para melhor atendê-los. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima TPC. Nossa TPC hoje, então, ela tem como foco principal estarmos abordando o novo Currículo Paulista, mas agora do Ensino Médio. E como que a nossa área de Ciências Humanas, ela vai ficar relacionada e trabalhada nessa nova metodologia do currículo. E tudo começa lá com a base, né, gente? Se nós pararmos para pensar, a base nacional comum curricular, ela é uma inovação, né, em termos de educação brasileira, porque nós temos ali dez competências gerais que vão abranger todas as áreas da vida do nosso aluno, desde o conhecimento cognitivo, pensamento crítico, criativo, a tecnologia, a sua habilidade de comunicação, né, o autoconhecimento, como eu disse agora há pouco, o autoconhecimento, a argumentação, o projeto de vida, a empatia, né, tão importante, a cooperação, responsabilidade e cidadania, né, Então, se a gente parar para analisar tudo isso, o seu repertório cultural, essas competências gerais da BNCC, elas vão ser, então, realmente a base daquilo que o nosso currículo vai trazer como o alicerce, realmente, para que ele se desenvolva enquanto uma educação integral, que ele consiga desenvolver ali suas habilidades, suas competências e que ele possa ressignificar a sua relação com a escola, com a sociedade, consigo mesmo e com a família. A gente não pode esquecer que nós começamos a falar de uma mudança no ensino médio, uma mudança na educação brasileira com a Constituição Federal de 1988, quando a gente tem ali no artigo 205, uma educação que tem como objetivo, né, o pleno desenvolvimento da pessoa, então, uma educação integral, que capacite essa pessoa, esse nosso jovem, para a cidadania, para um exercício de cidadania plena. E, no caso do artigo 206, a questão da igualdade de acesso e permanência na escola, né, então, a gente começa a pensar na questão do nosso jovem, né, ter acesso ao ensino médio, ter acesso à escola, uma escola para todos, e que não seja uma escola só que receba o aluno, e que depois é elevada, mas uma escola que propicia a esse aluno a permanência, para que ele conclua a educação básica com qualidade, que ele tenha o direito, né, a liberdade para aprender, para ensinar, né, também, nós temos que ter uma escola com liberdade, e que nós possamos ali desenvolver a livre expressão. Em 1996, nós vamos ter ali uma reformulação da LDB, né, e o artigo 35 é o artigo que, ao mesmo tempo, ele vai nortear toda a questão da finalidade do ensino médio, e também ele é um embasamento muito forte para a área das ciências humanas, por quê? Ele fala da finalidade do ensino médio, então, é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento técnico, ético, cognitivo e social dos estudantes, ou seja, é uma educação integral, né, é uma educação que vê o nosso aluno de maneira holística, como um ser completo, tem todas essas multidimensões que precisam ser trabalhadas. E o artigo 9, inciso 4, ele fala, né, da incumbência do Estado, da União, né, de desenvolver ali um documento norteador que tenha ali as competências e diretrizes básicas para o ensino médio, para o desenvolvimento dos currículos, né, Porque, apesar de nós termos ali, né, os documentos federais, nós temos que lembrar que nós temos aí a autonomia dos estados para desenvolverem os seus próprios currículos, assim como, no caso também, tendo sistemas de ensino, os municípios também têm ali a liberdade de formularem currículos próprios. E, em 2008, nós tivemos um ganho, né, um avanço muito grande no nosso Estado, que foi justamente a homologação, né, do currículo, né, Currículo do Estado de São Paulo, aquele, lembram, gente, da capinha branca e preta. Voltando aqui um pouquinho na questão do nosso histórico, em 2014, a gente teve a elaboração do PNE, o Plano Nacional de Educação, e ele tinha ali as metas, né, e a meta 3 é uma meta super importante, que é a questão da universalização progressiva do atendimento escolar de jovens, né, dos nossos adolescentes de 15 a 17 anos. Por que, gente? Nós víamos que era uma fragilidade muito grande da educação básica. A maioria dos jovens de 15 a 17 anos acabavam terminando, muitas vezes, o ensino fundamental, né, a educação básica no nível fundamental, e abandonavam a escola, ou por falta de vagas, ou por, muitas vezes, terem que estar se inserindo no mercado de trabalho. Então, eram tantos fatores que dificultavam o acesso desses adolescentes, né, à educação nível médio, que foi feita ali a meta 3, que era para justamente atender a Constituição, né, de 1988, para trazer a oportunidade que esses alunos precisavam, que era de um ensino médio, né, que atendesse as suas aspirações com abordagens interdisciplinares, currículos flexíveis atendendo as peculiaridades, né, das nossas regiões, da questão de atender, né, também a questão da economia local, daquilo que poderia trazer ali para o nosso aluno uma inserção no mercado de trabalho. E essa meta 3, ela vem, então, abrindo caminho para nós começarmos a falar de uma personalização da educação, né, no ensino médio, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Em relação à legislação, né, do ensino médio, o que o estado de São Paulo tem feito em relação a isso? Ano passado, nós tivemos, então, a homologação do currículo paulista da educação infantil e do ensino fundamental. Tivemos também a elaboração de novos componentes curriculares, né, do Inova, que é o projeto de vida, a elitiva, né, a tecnologia. Esses três novos componentes, eles vêm, então, desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio, fazendo com que o nosso aluno possa perceber ali um espaço de expressão maior para essas aspirações da juventude. E possa, então, desde o ensino fundamental 2, ir se preparando, né, de maneira progressiva para o aprofundamento, né, das suas questões, das suas reflexões em relação ao seu projeto de vida, as suas experiências em relação a essa parte flexível das eletivas, e também, né, lembrando da tecnologia, que vai, então, estar fazendo toda essa parte, né, da alfabetização tecnológica, a questão da ética, dos princípios, de como se comportar em ambientes virtuais, e também serve ao mesmo tempo de proteção, né, porque o conhecimento em tecnologia faz com que os nossos jovens não sejam presas fáceis para pessoas mal intencionadas, que nós já sabemos que isso é bem comum hoje em dia, infelizmente. E também começou, ano passado, a escuta, né, à rede, aos grupos de trabalho, né, sobre esse novo, né, currículo do ensino médio paulista. Então, nós tivemos ali um período de escuta, de sugestões, né, do que seria essencial ter neste currículo, quais seriam as habilidades, as competências que deveriam constar, como que a gente poderia estar aprimorando o currículo de 2008, trazendo essas novas demandas do jovem do século XXI, que não estavam ainda contempladas lá em 2008, tá bem? E vocês percebam que lá no início do ano, a gente já começou, né, a ter uma implementação do currículo paulista, nós tivemos uma reformulação, né, dos cadernos do São Paulo Faz Escola, inclusive os materiais didáticos recebidos, né, do PNLD, eles já vêm trazendo ali toda aquela estrutura das 10 competências gerais da BNCC, das competências gerais da área de ciências humanas, que são contempladas e conversam com o currículo paulista essas competências, essas habilidades que estão ali nos materiais do PNLD. Também tivemos o início, né, dos novos componentes do Inova, uma reorganização da grade curricular, e também, como eu disse, né, até o meio de maio, nós tivemos ali o período da consulta pública, dos seminários, né, que inclusive nós temos ali as apresentações que estão postadas na rede do saber, né, com as videoconferências, fazendo toda uma discussão sobre esse novo currículo paulista. Inclusive, no material de apoio que eu postei lá na página da nossa TPCD de Ciências Humanas, eu coloquei ali os PPTs que foram usados nesse material de consulta dos seminários, para que vocês possam estar fazendo uma consulta, se aprofundando, que é bem bacana. E aí, nós vamos falar um pouquinho, né, como que fica aí essa implementação do currículo, ele sendo homologado aí até o final do ano. De 2021 a 2023, gente, não vai ser um supetão aí a implantação do currículo do ensino médio, vai ter essa fase de adaptação. Então, é uma implementação progressiva que está prevista. Então, em 2021, nós começamos a implementar o novo currículo para a primeira série do ensino médio, em 2022, para a segunda série, e em 2023, para a terceira série, fechando o ciclo. Tá bem? Então, vocês percebam que esta primeira série vai ser a terceira série que já vai completar o ciclo já formado com base neste novo currículo do ensino médio. Tá bem? E as propostas, né? Como que a gente vai estruturar, né, o Estado em relação a esse novo currículo? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, que esse novo currículo, como nós já listamos aí, ele vem atendendo, né, toda a legislação federal, desde a LDB, desde o PNE, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, e ele vem, então, atendendo principalmente esta questão de reformular o currículo, onde nós temos uma parte comum de aprendizagens estruturais, juntamente com os itinerários formativos, que é a parte flexível. E todos esses itinerários, gente, eles vão ser elaborados com base, né, nas competências, nas habilidades que foram ali definidas pela BMCC, e que nós podemos estar ali, inclusive, nos aprofundando, né, no documento, através, inclusive, do curso que eu sugeri para vocês agora há pouco. E no Estado de São Paulo? Vamos falar como que fica a questão da carga horária, porque isso é bem importante. A Organização Curricular do Ensino Médio, ela prevê 3.150 horas, dividida aí, distribuída num período de três anos, tá? O Estado de São Paulo, ele expandiu, tá bem? Por quê? Se a gente parar para pensar, nós temos ali o acréscimo das três disciplinas do Inova, dos três novos componentes, Então, nós tivemos ali uma ampliação da carga horária, inclusive, né, da nossa grade curricular, para estar ali acomodando esses três novos componentes, essa parte diversificada, que vai trazer ali uma perspectiva de maior protagonismo para o nosso aluno. Então, a formação geral básica, ela conta com 1.800 horas, né, ali dividida num período de três anos e atende a formação básica proposta pelos documentos federais. Já no caso dos itinerários formativos, vocês percebam, ó, elas estão ligadas, nós não falamos em dissociá-las, sempre unidas. Nós temos ali 1.350 horas divididas num período de três anos. Pela legislação federal, o obrigatório seria 1.200 horas. O Estado de São Paulo, então, coloca 150 horas a mais para contemplar ali os novos componentes do Inova. E vão, então, ser mais do que a carga mínima definida pela legislação. Quando nós falamos, né, dessa formação geral básica de 1.800 horas, nós temos que lembrar que ela vai contemplar as quatro áreas essenciais, né, do conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências humanas, ciências da natureza. E todas as disciplinas, viu, gente, nenhuma vai ser prejudicada. Nós temos todas as disciplinas sendo ali contempladas dentro dessas 1.800 horas de formação geral básica. No caso dos itinerários formativos, dessas 1.350 horas, nós também temos as quatro áreas do conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências humanas, ciências da natureza, e também a parte da formação técnica e profissional. Então, dentro dos itinerários formativos, o nosso aluno, além de ter os itinerários formativos, das disciplinas tradicionais, das disciplinas curriculares, das áreas do conhecimento, ele também vai ter a oportunidade de cursar a formação técnica e profissional, seja ela de maneira integrada na grade ou também através do NovoTec. Quando a gente fala de NovoTec, a gente tem ali as parcerias com a ETEC, nós temos a questão da expansão do NovoTec virtual, então nós vamos ter aí muitas novidades em relação a essa parte técnica e profissional que o nosso aluno vai poder ter acesso a uma qualificação para que ele possa se sentir um pouco mais preparado para estar se inserindo no mercado de trabalho. E vamos recapitular o que são realmente esses itinerários formativos. São disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo e os professores, nós vamos estar então ministrando essas aulas, vamos estar desenvolvendo esses projetos, essas oficinas e que os nossos estudantes, eles vão poder escolher de acordo com seus projetos de vida, de acordo com as suas áreas de interesse e eles vão poder se aprofundar lembra um pouquinho em relação às eletivas se a gente parar para pensar, porque o nosso aluno ele escolhe a eletiva que ele quer participar de acordo com o seu interesse, com a sua afinidade. Então, a proposta do Estado ela prevê ali dez itinerários formativos diferentes que podem ser puros ou combinados em termos de áreas do conhecimento e eles vão ser definidos a partir das competências, das habilidades do nosso currículo, mas também eles vão ser dali propostos, né, desenvolvidos através da equipe da gestão escolar, dos professores, dos estudantes. Então, a gente vai pensar numa construção coletiva desses itinerários que despertem o interesse do nosso aluno, a sua participação, seu engajamento, mas que seja também algo que possa trazer realmente uma escola ressignificada para alunos e para professores. E os benefícios, né, que a gente fala, então, que esse novo ensino médio vai trazer para o nosso aluno, né, é realmente fortalecer, despertar o protagonismo, fazer com que ele tenha responsabilidade em relação a escolher uma área que ele queira se aprofundar e não necessariamente ele não possa depois, através da construção do seu projeto de vida, que não finda nunca, né, nós aprendemos isso, estar mudando, né, ele pode também estar revendo essas escolhas, ele pode, inclusive, cursar mais de um itinerário formativo, né, abrindo vaga, né, nós vamos falar disso mais para frente quando falarmos da homologação realmente deste currículo, mas nós vamos pensar realmente num currículo e formando ali uma estrutura mais sólida para esse aluno construir o seu projeto de vida de uma maneira mais prazeirosa dentro de uma escola que realmente faça mais sentido e que nós consigamos ali engajar os nossos alunos porque nós sabemos muito bem que quando os alunos estão engajados a aula flui melhor, nós sentimos um senso de realização profissional muito grande quando a gente percebe realmente essa participação, esse engajamento, essa devolutiva dos alunos em relação ao nosso trabalho, ao que nós estamos ali desenvolvendo e mediando enquanto promotores, né, que nós somos dessas aprendizagens. E também aprendemos muito com os nossos alunos, né, estamos vivendo isso bastante agora nesse tempo aí de quarentena, de pandemia, de estudos remotos, onde muitas vezes nós estamos aprendendo bastante com os nossos alunos em relação aí a como nos comunicarmos, né, de maneira virtual. e quando nós falamos desses itinerários formativos, vamos falar um pouquinho mais aprofundado deles agora. Nós temos as quatro áreas essenciais do conhecimento, né, linguagens, matemáticas, ciências humanas, ciências da natureza, e nós vamos ter a formação técnica, que seria o quinto itinerário formativo básico, e nós vamos ter os itinerários integrados, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo ali com o meu aluno, e aí não quer dizer que eu vá dar aula, por exemplo, de duas áreas do conhecimento, não é isso, mas vamos ter ali aulas, né, onde o aluno, ele vai se aprofundar de maneira interdisciplinar, né, através de linguagens e matemáticas, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e ciências humanas e ciências da natureza. Então, o nosso estudante, ele vai escolher uma área do conhecimento, a formação técnica e profissional, ou ele pode escolher a formação básica, mais um itinerário, que pode ser puro ou integrado. Então, vocês percebam que vai abrir um leque de oportunidade para esse aluno que nunca nós tivemos na rede, né, então, sabe aquela velha história que a gente escuta tanto dos nossos alunos, ah, mas eu não gosto de tal área. Nós sabemos que todas as áreas são importantes, tanto que elas conversam entre si de maneira interdisciplinar a todo momento. É que, muitas vezes, o nosso aluno, ele não tem ainda essa percepção. mas nós vamos criar oportunidade para que esse aluno, ele possa, então, através daquilo que faz mais sentido para ele, das suas aspirações, está realmente ressignificando a escola de uma maneira que seja mais atrativa a ele, converse melhor com as suas ambições, tá bom? E aí, como que ficam os componentes do Inova? Como eu falei, a rede de São Paulo, a rede estadual, ela vai, então, ampliar de 1.200 horas da parte flexível dos itinerários para 1.350 horas para que possam ser mantidos, né, e integrados aos itinerários formativos os componentes do Inova, com todas as suas oportunidades de aprendizagem, né? Então, nós já sabemos que as eletivas, elas ajudam, né, na questão da tomada de decisões, do protagonismo, a tecnologia, ela aprofunda os conhecimentos da área que ele escolher, né, trilhar ali do itinerário formativo, oportuniza, né, novas ferramentas de aprendizagem, e o projeto de vida é o que vai estruturar, né, que vai direcionar qual que é o itinerário que ele vai escolher e conversa melhor com aquilo que faz sentido para a vida do nosso aluno. E essa estrutura, gente, como eu disse agora há pouco, nós vamos, então, ali ter acrescentado o Inova Educação com essas 150 horas suplementares que a rede, né, colocou. A gente vai relembrar, né, que nós, enquanto professores, os estudantes, a sociedade, as instituições, né, voltadas para a educação, todos nós tivemos a oportunidade de estarmos ali opinando sobre esse currículo novo. Aí o item 2.2.4, aí em diante, falava da nossa área de ciências humanas e sociais aplicadas e vem trazendo as nossas especificidades da área. Então, nós vamos lembrar que a nossa área, ela tem como meta estudar e pesquisar de forma rigorosa a dinâmica humana na produção dos valores da vida material e da cultura, né, da nossa sociedade. Então, nós temos ali o desafio, né, de contextualizar os conhecimentos, né, a teoria, a interação e articulação entre teoria e prática, a interdisciplinaridade, né, dos componentes curriculares, das áreas do conhecimento, para que o nosso aluno, ele consiga realmente valorizar, né, todos os saberes, para que essa aprendizagem seja realmente significativa e integrando todas as áreas. E, para isso, o que nós devemos ali buscar, gente, enquanto professores engajados que somos. Valorizar os saberes, né, das nossas quatro disciplinas que acompanham a nossa área, ao mesmo tempo pensar numa interdisciplinaridade, mas sem sobrepor ou sem supervalorizar uma disciplina em detrimento de outra. Nós sabemos que as ciências humanas, elas têm que ter essa dimensão interdisciplinar, transdisciplinar e ao mesmo tempo holística da formação do ser humano e todas as disciplinas das ciências humanas têm a sua relevância e as suas peculiaridades, né, epistemológicas, de técnicas científicas. Pensarmos também na importância de propor, né, objetos de conhecimento, ou seja, conteúdos contextualizados, integrados com as competências e habilidades da nossa área. Então, não adianta estudar aquilo que não faça sentido. Nós temos que propor ali conteúdos, objetos de conhecimento que sejam contextualizados, que sejam integrados e que realmente possam permitir o desenvolvimento dessas competências e habilidades da nossa área. E nós temos na nossa área essas dinâmicas tão múltiplas, né, a social, a cultural, econômica, artística, política, jurídica, ética. E falando também dessas múltiplas dinâmicas, todas essas áreas, né, essas dinâmicas, elas são relevantes para a formação do nosso estudante, para que ele seja realmente um jovem, um adulto participativo, em termos de cidadania, engajado, com maior empatia. E nós vamos destacar que a nossa área, ela tem uma complexidade muito grande, né, então a gente tem ali que estar trabalhando sempre, como que a gente compreende, como que a gente reconhece que dá para fazer interação entre os conhecimentos, né, os saberes, as práticas que vão, então, ali ser características da nossa área de ciências humanas. É abrindo a nossa mente, é abrindo a nossa prática pedagógica para o trabalho interdisciplinar, para o trabalho de parceria com os nossos colegas. Como eu sempre digo, nós temos que colocar ali as engrenagens para se articularem e pensarmos num trabalho mais integrado. A gente tem que começar a pensar no currículo da área de ciências humanas como um todo, respeitar as peculiaridades de métodos, de conceitos, das disciplinas de maneira isolada, mas ao mesmo tempo como que eu vou conectar o meu trabalho com o trabalho do meu colega de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, para que as ciências humanas realmente façam sentido para o nosso aluno e realmente nós compramos ali o nosso papel nessa formação integral dos meninos. E como destaque também, nós vamos falar da oportunidade que nós temos que criar ali dos objetos de conhecimento nas dinâmicas em sala de aula para desenvolver esse pensamento crítico do nosso aluno. Que ele possa, através de perguntas disparadoras, de situações, de problemas, de debates, estar ali através de pesquisas, de análises, de reflexões coletivas, individuais, promover ali respostas com saberes criativos, com saberes que realmente façam sentido para ele e que possam ali trazer uma melhoria nas suas condições de vida, enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos componentes. então, como eu disse, a gente falou agora do todo da área e agora eu vou falar das peculiaridades de cada componente da nossa área em relação aos objetivos do ensino médio. Lembrando, todos os componentes têm que estar articulados, a base dessa articulação é a BMCC e nós temos ali que contemplar os conhecimentos e os procedimentos de cada um dos nossos componentes de maneira que eles tenham o seu espaço privilegiado e ao mesmo tempo integrado na construção dessa educação integral. Então, os nossos componentes. Vamos lá. Filosofia, gente, tão importante, né? Quantos dilemas nós temos ao longo da nossa vida e que a filosofia vem trazendo uma forma, uma ferramenta de nós nos conectarmos com o mundo de uma maneira realmente significativa, fazendo uma leitura de mundo que realmente traga ali uma reflexão sobre os grandes dilemas da humanidade e os nossos dilemas pessoais. desde os PCMs, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, lá em 98, a filosofia ela é vista dentro de um contexto da educação básica que tenta ali fazer com que o nosso aluno, né? Através da sua proposta de ensino, ele desenvolva competências e habilidades que o levem a ler textos filosóficos, né? De modo significativo, fazendo realmente uma reflexão e uma conexão consigo e ler também de modo filosófico textos de diferentes estruturas, de diferentes registros, de diferentes áreas do conhecimento para que nós tenhamos ali, né? Uma expressão legítima, rigorosa, contextualizada dentro de uma perspectiva filosófica de uma sociedade que hoje está aí impregnada, né? Dentro desse sistema científico tecnológico que muitas vezes vai trazer ali aflições, né? Não só coisas positivas, mas também grandes questões opressivas para a nossa sociedade. Também vamos falar que as orientações curriculares para o ensino médio de 2006 vem trazendo ali uma confirmação das orientações dos PCNs para fazer um norteamento do que a filosofia no ensino médio enquanto componente curricular deve almejar. Então, ela vai lá trazendo a partir da BMCC, das diretrizes curriculares, uma filosofia que é composta pela parte histórica, metafísica, ética, a filosofia política, epistemologia, teoria do conhecimento, lógica, estética, não foi deixada, desde os PCNs, ela se mantém esse escopo da disciplina, do componente de filosofia, porém, ela vai ampliar a questão da reflexão. Por quê? Nós vamos trazer todo esse arcabouço, todas essas ferramentas da filosofia para estarmos, então, fazendo as indagações das questões contemporâneas. Então, sobre a justiça, sobre a solidariedade, a autonomia, a liberdade, a compreensão, o reconhecimento das diferenças, respeito, responsabilidade consigo, olha lá a competência geral da BMCC trazer daqui pela filosofia, com o outro, com o mundo, o mundo que a gente habita, como que a gente vai fazer, então, o uso prático de todos esses arcabouços da disciplina de filosofia para entendermos melhor esse mundo contemporâneo. Então, a filosofia, ela vai, então, estar trazendo ali os textos, contextos, a sua expressão, fazendo realmente uma ligação entre palavra e pensamento, onde vamos refletir, né, sobre o mundo que nós queremos, o mundo que nós construímos cotidianamente. então, a filosofia, ela vai trazer esse caráter reflexivo, né, sobre as grandes questões da humanidade e dos nossos adolescentes dentro deste mundo contemporâneo. O caso da geografia, gente, escolar, inclusive, né, nós vamos falar novamente aqui do raciocínio geográfico, porque quando nós falamos do currículo do ensino médio, vamos lembrar que, apesar de lá no ensino fundamental a gente não ter separadamente o componente de filosofia e sociologia, eles estão integrados à geografia, à história, né, dentro do ensino médio a gente vai ter um aprofundamento, ao mesmo tempo, um privilégio, né, eu coloco dessa forma, um privilégio para os jovens estarem estudando, né, as disciplinas que compõem as ciências humanas de uma maneira mais aprofundada, né, e no caso da geografia a gente vem lá desde os anos iniciais com o processo de alfabetização cartográfica, no ensino fundamental 2, o desenvolvimento do raciocínio geográfico e no ensino médio a gente vai ter um aprofundamento, por quê? Nós vamos fazer com que este aluno desenvolva ali um raciocínio geográfico que faça dele um agente transformador da sua realidade, da sociedade, fazendo interconexões, né, das dimensões socioambientais, do seu contexto e como que ele pode estar agindo de maneira protagonista nesses eventos. O estudo da geografia ele vai aprofundar, né, no ensino médio os saberes científicos, os conteúdos já trabalhados anteriormente, vai fazer com que o nosso aluno perceba a questão da diferença da leitura do lugar e do território, né, que nós falamos na TPC passada também, nas suas contradições, e na sua dimensão socioambiental, e também vamos ter ali um aprofundamento da educação cartográfica, mas agora com a questão de uma análise mais aprofundada, né, do escopo da educação cartográfica, os objetivos de estudar a história enquanto disciplina escolar. então a gente vai lembrar que a história ela se interconecta com todas as disciplinas da área de ciências humanas, ela é totalmente importante dentro desses vínculos epistemológicos das ciências humanas, ela dialoga com todos os componentes, inclusive das outras áreas, né, porque quando a gente fala em história da ciência, você vai falar desde a história das ciências da natureza, das ciências matemáticas, a história interconectada à área de linguagens, então a história ela é essencial aí dentro desse processo da educação, do ensino integral. E a BMCC, ela vai fazer com que no ensino médio, o nosso aluno ele tenha uma ampliação dos conhecimentos, assim como na geografia, dos conteúdos, dos conhecimentos, das competências, das habilidades do ensino fundamental no ensino médio. E aí, isso vai permitir ao nosso aluno, né, o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, o desenvolvimento da sua autonomia intelectual, ele vai conseguir fazer uma análise, né, a partir da sua atitude historiadora de situações mais complexas, e também vai ser instigado ali, né, a produzir novas ideias, propostas, né, de questionamento e a buscar respostas para os questionamentos do mundo contemporâneo, a partir, né, da análise das interconexões também com o passado. E aí, nós vamos ter como foco a formação desse cidadão crítico, né, que aí a gente vai ter um aporte muito forte ali também da sociologia, né, de desconstruir preconceitos, ideias equivocadas que foram trazidas ali por uma história positivista. Então, nós vamos ter como objetivo trazer uma história mais crítica, mais reflexiva, que seja pautada em método, né, que seja pautada numa atitude historiadora, e lembrando sempre, né, que a história é um processo vivo, dinâmico, colaborativo, e que faz parte, né, da nossa abordagem curricular e metodológica instigar no nosso aluno esse protagonismo, essa descoberta de uma história viva através justamente da sua atitude investigativa. E a sociologia, né, a sociologia é a nossa caçulinha das ciências humanas dentro, né, das disciplinas escolares. Num primeiro momento, a gente tinha ali uma sociologia meio, voltada mais para uma vertente positivista, uma sociologia cristã, que tentava ali investigar a vida social, pautada em padrões, né, em preceitos cristãos, e tentava ali manter uma ordem, um equilíbrio social, a questão, né, do funcionamento harmônico da sociedade. E aí chega, né, o grupo ligado à escola nova que vai falar, não, essa sociologia ela tem que estar dialogando com o mundo moderno, falando das grandes questões, dos conflitos, buscando um método científico, a questão da conversa com a tecnologia, ela tem que estar ali interrelacionada com todas as áreas do conhecimento e traz pra nós um método científico mais crítico, né, e mais aberto também para as discussões de diversidade, de quebra de paradigmas, de desconstrução, né, e desnaturalização, estranhamento daquilo que é posto como verdade absoluta, né, como os padrões sociais. sociais. Então, a partir da lei 11.684 de 2008, essa sociologia e a ciência tão querida, né, eu falo com todo carinho, porque sou formada em ciências sociais, ela vai, então, trazer pra nós ali, essa lei, a obrigatoriedade do ensino da sociologia, né, dentro da educação básica, e vai trazer ali uma oportunidade para os nossos alunos de uma educação reflexiva da nossa sociedade, engajada, né, uma sociedade, uma educação voltada para um protagonismo e onde o nosso aluno, ele vai ter ali, dentro da sociologia, as ferramentas para entender, junto com a contextualização das outras disciplinas da área de ciências humanas, a nossa sociedade, de uma maneira mais realista. E a sociologia, né, ela vem, então, sempre trazendo aí, a partir do nosso currículo, a configuração didática, né, de uma forma de ensino mais ativo, de uma sociologia contextualizada, que também trabalhe com dados, que faça toda a interconexão com as outras áreas do conhecimento, que perceba a multiplicidade de olhares em relação às relações humanas, né, que possa, desenvolvendo o nosso aluno, ali, competências que vão ajudar ele a ampliar a sua dimensão de projeto de vida, fortalecendo, né, a sua atitude protagonista e a sua cidadania. Então, gente, cada uma das nossas disciplinas, né, da área de ciências humanas, elas têm as suas peculiaridades, mas elas estão sempre integradas, nós temos ali muito forte a interdisciplinaridade dentro da nossa área, nós já estudamos bastante sobre isso, mas é sempre bom reforçar, vocês percebam, que todo o currículo paulista, ele vem trazendo muito forte essa questão do trabalho inter e transdisciplinar, ele vem trazendo muito forte essa busca por uma educação integral, por uma educação humanizada e que desenvolva no nosso aluno realmente esse protagonismo, essa aprendizagem de qualidade que assegure os direitos de aprendizagem do nosso aluno e que fortaleça a sua cidadania e o seu engajamento não só na escola, mas na sociedade como um todo. Agora, nós vamos falar um pouquinho da parte dos organizadores curriculares da nossa área. Quando nós falamos em organizador curricular, nós estamos falando o que compõe, quais são, então, os elementos que vão estar ali balizando o nosso currículo, na nossa área. Então, nós vamos ter as competências, que é a mobilização de conhecimentos, as habilidades, que podem ser práticas, cognitivas, socioemocionais, e atitudes e valores para resolver as grandes questões ali da nossa vida cotidiana. Então, a competência é a mobilização dos nossos conhecimentos e habilidades. É o saber e o saber fazer. A habilidade, ela vai trazer ali a prática das aprendizagens essenciais. É o colocar o saber em prática, essas habilidades. Então, tanto no contexto escolar como na vida. As categorias são os conceitos gerais. Então, como que esses conceitos gerais eles se exprimem, eles se colocam nas diversas relações que a gente estabelece entre ideias e fatos. E os objetos de conhecimento são os conteúdos, os conceitos, os processos que vão permitir o desenvolvimento das habilidades e das competências. Aqui eu coloquei um print, tá, gente? Lá daquela parte que nós estamos vendo da consulta. Tudo isso está dentro daquela consulta pública que nós tivemos. Então, as competências, né? Então, analisar processos. Eu coloquei aqui a competência geral 1, tá? A primeira competência geral da área de ciências humanas. E aí, nós vamos ter a competência, no caso da habilidade, quando a gente fala de organizador curricular, olha lá, igual no ensino fundamental, EM, então, nós vamos ter ensino médio, 1 a 3, ó, primeira a terceira série do ensino médio, CHF, ciências humanas e sociais, e aqui 101, que vai ser o código da habilidade em si. Então, vocês percebam que esse código enorme, ele vai trazer aqui para nós, que é uma habilidade do ensino médio, da primeira a terceira série, de ciências humanas e sociais e o código da habilidade, o numerozinho dela. E aí, no caso, aqui, ó, identificar, analisar, comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Vocês perceberam que aqui, ó, quando eu falo das ciências humanas, esse novo currículo, ele é todo integrado, ele não está ali dividido em habilidades que são só de história ou só de geografia ou só de sociologia ou só de filosofia. São habilidades que elas são integradoras, elas são habilidades que conversam com os quatro componentes da nossa área. A categoria tem que espaço e o objeto de conhecimento. Então, aqui, eu não vou ter exatamente um conteúdo só de uma área, eu vou ter um eixo de conteúdos, de objetos de conhecimento que podem ser trabalhados pelas quatro disciplinas, pelos quatro componentes de ciências humanas, tá bem? Então, nós vamos ter seis competências específicas da área de ciências humanas, cada competência específica tem um número de habilidades, então, a competência específica um, dois, três, e é, no caso, a seis, tem seis habilidades cada, a competência específica quatro e a cinco, quatro habilidades cada. Nas próximas telas, vocês vão perceber que estão agrupadas em cada competência específica, quais são as habilidades da área das ciências humanas que elas são ali contempladas. então, na competência específica um, vocês percebam aqui, ó, novamente, é, ensino médio um a três, então, da primeira terceira série ensino médio, ciências humanas e sociais, e olhem aqui, eu vou ter a habilidade 101 até a 106, elas são habilidades da competência específica um. Então, aqui já está agrupado por habilidade e por competência. A competência 2, olha só, gente, então, vamos lá, ensino médio, primeira, terceira série do ensino médio, ciências humanas e sociais, olhem aqui, o organizador, ó, competência 2, então, ela vai começar em 201, então, competência específica 2, e aqui, 201 até 206, são as habilidades da competência específica 2, e assim sucessivamente, ó, competência específica 3, olha, ela começa em 301 e vai até 306, competência específica 4, de 401 a 404, competência específica 5, de 501 a 504, e a competência específica 6, de 601 a 606, relembrando, ó, ensino médio, primeira, terceira série, ciências humanas e sociais, competência específica 6, habilidade 06. E as categorias, gente, como eu falei, nós temos categorias dentro desse organizador curricular, então, são quatro categorias. Tempo e espaço, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho, território e fronteira. Essas categorias, gente, elas não são específicas de uma disciplina, elas são categorias para toda a área de ciências humanas. E aí, olhem só, aqui eu vou ter dentro da competência específica 1, a categoria tempo e espaço, eu vou ter ali, da habilidade 01 até a habilidade 06. No território e fronteira, competência específica 2, então, eu vou ter do 201 até o 206, então, competência específica 2, habilidade da 1 até a 6, relacionadas aqui, a território e fronteira. Território e fronteira é minha competência, tá? Especifica 2, a minha organização curricular. Então, vamos lá, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, eu tenho aqui, dialogando as competências específicas 3, 5 e 6, então, olhem só, na competência específica 3, a 304 e a 303, então, vamos lá, competência específica 3, habilidade 04, competência específica 3, habilidade 03, competência específica 5, aí, eu vou ter habilidade 01 até a habilidade 06, e no caso da competência específica 6, eu tenho a habilidade 01 e a 05. Olha só, gente, política e trabalho, vocês percebam que aqui eu vou ter competência específica 4, a 6 e a 3, e aqui, vocês percebam, ó, esse numerozinho aqui, ó, o antepenúltimo, ele vai ser sempre o número específico da competência, e os dois últimos, o número da habilidade, em todos os exemplos aqui. Agora, gente, que nós já vimos toda essa parte da organização curricular, que é a parte mais burocrática, para a gente entender lá o manual do currículo, na hora que ele chegar, para nós, nós vamos falar um pouquinho aqui dos itinerários formativos, só para a gente dar uma pinceladinha a mais, para estar reforçando, tá bem? Então, só para a gente reforçar, porque eu creio que a maior mudança do nosso novo currículo vai ser justamente nós nos adaptarmos a essa parte do itinerário formativo, que é a parte flexível do currículo, que é realmente o diferencial desse novo currículo, que nós estamos ali vendo com toda essa legislação, com toda essa parte da LBB, com toda essa parte da BMCC, que vem trazendo essa proposta, tá? Então, esses itinerários formativos, eles vão consolidar e aprofundar os conhecimentos, eles vão trazer desafios, né, para os nossos estudantes, ferramentas, na verdade, para eles se prepararem para esses desafios do mundo do trabalho, para ter uma ação cidadã realmente significativa, para aprimorar sua formação ética, ter uma postura ativa diante, né, do conhecimento científico, serem produtores de conhecimento científico e filosófico, além da questão da dimensão artística e literária. Ou seja, os itinerários formativos, eles vêm trazendo ali uma conexão com o projeto de vida, uma atitude mais protagonista e mais engajada para que nós tenhamos ali um aluno preparado para o mundo do trabalho e para uma atitude cidadã. Lembrando, né, nós vamos ter ali itinerários formativos que vão estar contemplando as competências gerais da BNCC, eles vão também contemplar as habilidades específicas das áreas, né, do conhecimento, no caso, os nossos eixos estruturantes ligados às ciências humanas e sociais aplicadas. Esses eixos, tá, são a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Esses eixos estruturantes, eles têm habilidades que vão conversar com as ciências humanas dentro do eixo formativo, dentro desse itinerário formativo. Então, vamos lá, o organizador curricular do itinerário formativo. Então, nós temos o eixo estruturante, que ele vai orientar para a integração das áreas dentro do itinerário, ou seja, o eixo vai ser igual no nosso currículo do ensino fundamental, né, vocês lembram lá, nós temos o eixo que é o estrutura, aquilo que vai estruturar a aprendizagem, né, nós vamos ter ali o eixo estruturante que a gente pode falar até numa competência, né, que ele vai trazer ali o desenvolvimento de uma competência específica, as habilidades que vão conversar com esse eixo, então, são as habilidades que vão desenvolver ali a competência, então, na prática, como que essa competência vai se manifestar, e nós temos os pressupostos metodológicos, então, não é necessariamente um passo a passo de como dar aula, de o que fazer, ou qual objeto do conhecimento você vai estar trabalhando, ele vai te dar ali considerações, algumas ferramentas, né, algumas possibilidades de uso de algumas metodologias ativas, né, de como que a gente vai desenvolver ali através do nosso trabalho, com o nosso aluno ali em sala de aula, a perspectiva dele se tornar um indivíduo autônomo, né, capaz de ser co-participante da sua aprendizagem, e que desperte o interesse dos nossos alunos, ou seja, o engajamento. Aqui tem um print também mostrando de maneira mais detalhada como que seria isso de uma maneira exemplificada. Então, aqui, olha, o organizador curricular, né, eu tenho aqui o eixo estruturante investigação científica é uma competência, certo? Então, nós temos qual que é o eixo estruturante aqui? Ensino médio, itinerário formativo, tá, competência geral 01. Então, qual que seria essa competência geral 01 do eixo de investigação científica? Então, vamos lá, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos, evidências, com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive usando tecnologias digitais. Vocês percebam que é uma competência geral que ela conversa com história, com geografia, com sociologia e filosofia. Ela é um eixo que ele vai realmente estar ali integrando todos os componentes da área de ciências humanas. No caso, as habilidades, né, elas estão associadas ao eixo estruturante, ou seja, a habilidade que vai permitir que essa competência da investigação científica se manifeste, né, seja realmente colocada em prática. Então, eu tenho aqui, ó, ensino médio, itinerário formativo, ciências humanas e sociais, habilidades 0.1, 0.2 e 0.3. Então, dentro do eixo, né, quais são as habilidades estruturantes das ciências humanas que vão permitir o desenvolvimento aqui dessa investigação científica. No caso dos pressupostos metodológicos, então, como que eu vou conseguir pensar em metodologias, em formas de ensinar, de desenvolver a aprendizagem do meu aluno? Então, olha lá, vamos fazer uma leitura porque vocês vão perceber, não é o conteúdo, aqui é pressuposto, metodológico, tá? A partir das demandas desse eixo, faz-se necessário proceder dentro de uma progressão de habilidades, considerando as possibilidades de investigação e análise, seleção e sistematização de conhecimentos, além da mobilização de recursos criativos, tendo em vista o necessário aprimoramento da crítica. E aí, segue, né? Nós vamos ter ali como que a história, filosofia, sociologia, né? A geografia, como que os componentes da nossa área podem trabalhar de maneira interdisciplinar cada um dentro da sua peculiaridade para desenvolver esse eixo da investigação científica. Então, vocês vão perceber que eu posso ter, né? Um itinerário formativo de investigação científica na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio, tá bem? E esse itinerário formativo, ele pode estar mais associado à história, ou à geografia, à sociologia e geografia. Isso vai partir do quê? Dessa personalização do itinerário formativo que vai ser feito, né? A sua elaboração com base na BNCC, no currículo paulista do ensino médio e nas demandas da comunidade escolar, nos projetos de vida do nosso aluno, tá bem? Mais uma vez, né? Aqui nós temos o exemplo também de um organizador curricular do itinerário formativo, só que diferente deste último que eu apresentei, que é um itinerário formativo puro da área de ciências humanas, aqui eu tenho um itinerário composto entre ciências humanas e ciências da natureza. Perdão. Então, aqui eu tenho o eixo estruturante investigação científica, as habilidades de ciências humanas, as habilidades de ciências da natureza e os pressupostos metodológicos. Como que eu vou fazer a integração dessas habilidades de ciências humanas e ciências da natureza para desenvolver o eixo de investigação científica. Então, aqui a gente vê que além da interdisciplinariedade eu estou tendo a transdisciplinariedade quando eu tenho o itinerário formativo composto. E aí nós vamos ver que esses itinerários vão ser ofertados em diferentes arranjos curriculares como a gente já falou no início da apresentação. Eles vão poder ser tanto de maneira pura quanto integrada. Então, de maneira pura, ciências humanas, linguagens, matemáticas, ciências da natureza fazendo, inclusive, esse itinerário puro com a interdisciplinariedade dos componentes de cada área. Mas, lembrando, todos os nossos alunos vão ter a formação básica das quatro áreas do conhecimento, porém, na hora do itinerário formativo, por exemplo, em ciências humanas eu posso ter um itinerário puro ou composto. Ciências humanas em linguagem, ciências humanas e matemática e ciências humanas junto com ciências da natureza. Então, reforçando, gente, só para a gente finalizar, o novo currículo paulista do ensino médio é um currículo que ele vem sendo construído, aprimorando o currículo do estado de São Paulo de 2008, adequando o nosso currículo à questão da BMCC, das habilidades e competências gerais que têm que ser trabalhadas por todos os alunos do país, com uma personalização do currículo do estado de São Paulo para atender ao regionalismo do nosso estado, para atender as demandas da nossa juventude paulista e as suas peculiaridades. Vai ser um currículo que, ano passado, a gente teve toda a questão da construção, da redação. Este ano é o período de escuta, de opinar que nós fizemos até maio. Esse currículo está passando por uma revisão dos redatores e até o final do ano é bem provável que ele seja homologado e, a partir do ano que vem, nós vamos ter a implantação dele, a partir da primeira série do ensino médio até o ano de 2023 quando essa primeira turma do ensino médio da primeira série vai estar concluindo a terceira série, com o ciclo fechado, trabalhado dentro deste novo currículo. Outra coisa importante é que este novo currículo ele traz ali atendendo a BNCC ele vai trazer ali a parte da formação geral básica integrada indissociável dos itinerários formativos. Esses itinerários formativos têm como objetivo fazer com que essa escola seja mais atrativa, que ela seja mais significativa a aprendizagem para o nosso aluno, que o nosso aluno tenha prazer e possa conectar o seu projeto de vida com as aprendizagens escolares, que ele se sinta mais preparado para o mundo do trabalho, para uma ação cidadã na sua vida adulta e que esses itinerários formativos conversem com o seu projeto de vida. Após termos assistido este reprise da PCNP Marina a respeito do currículo paulista etapa ensino médio, teremos agora uma sequência de tutoriais a respeito do Centro de Mídias de São Paulo. Aviso a todos os colegas professores que o som destes tutoriais estão um pouco mais baixo do que o comum. Então, por favor, se possível, aumentem o volume dos seus aparelhos. Estamos agora, então, com estes tutoriais. Após acessar o site do Centro de Mídias, para acessar o repositório, vá na opção repositório que se encontra na guia superior. Ao clicar nela, observe que temos um pequeno painel a ser preenchido com as informações necessárias. Para pesquisar uma aula em específico, nós podemos, por exemplo, digitar o assunto daquela aula. Então, por exemplo, ao digitarmos o assunto Brasil e apertarmos em pesquisar, somos direcionados a todas as aulas que tem como assunto o Brasil em si. Porém, para fazer uma pesquisa diferente, imagine que um professor do quinto ano deseja visualizar as aulas de história, para que ele possa, então, ter uma métrica para usar. Este professor deverá, em tipo de ensino, selecionar o tipo de ensino em questão, nesse caso, anos iniciais, em série ano, selecionar o ano desejado, e em componente curricular, selecionar a disciplina, nesse caso, história. Observe também que é possível filtrar dentro da disciplina pelo menu de habilidades. Ao apertar, então, em pesquisar, nós temos redirecionado ao professor todas as aulas com aquele tema já realizadas no centro de mídias. Então, vamos entrar nesta aula de patrimônio material e imaterial, que foi realizado no dia 20 de sete de 2020. Para entrar na aula, vá no botão play. Será apresentado ao professor o vídeo da aula que foi realizado nesse dia, e ao lado direito, na opção anexos, o PPT da aula. Como podemos, então, visualizá-lo? Para visualizar uma aula que ainda ocorrerá no centro de mídias, vá em data de realização e selecione a data que você deseja ver. Observe que as aulas são disponibilizadas com uma semana de antecedência. Então, estamos gravando esse tutorial no dia 10 de fevereiro e as aulas até do dia 17 já estão disponíveis. vamos acessar o dia 17. Aperte em pesquisar e observe que temos todas as aulas que serão aplicadas no dia 17 para todas as turmas. Ao entrar, por exemplo, então, nesta aula de imperialismo, observe que nós ainda não temos a gravação da aula, porém, na parte do anexo, nós já possuímos os slides que serão utilizados na mesma. Isso é de extrema importância para que o professor possa planejar as suas aulas. após acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo para que o professor possa visualizar a programação, ele deverá em Programação Profissionais de Educação. Dentro desse menu, é possível que o professor visualize a programação resumida da semana. Então, por exemplo, na semana do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, na sexta-feira, será trabalhado os seguintes assuntos para o profissional da rede. Para visualizar a programação destinada às aulas que serão transmitidas aos alunos, é necessário que o profissional vá em Programação e em Programação Alunos. Após isso, será apresentado o seguinte menu a ser preenchido. Primeira informação, a data da programação. Então, imaginamos que o professor deseja ver a programação que se estenderá até o dia 26 do 2 e que começará no dia 15 do 2. Imagine que esse professor tem um ensino médio e que ele deseja visualizar o conteúdo de todas as aulas, porque ele deseja fazer uma aula multidisciplinar. Ele deverá em Ensino Médio e na opção Série Todas. No componente, selecionando todos, será possível visualizar todos os componentes. O único componente que deverá ser desmarcado é o curso livre de inglês. Perceba que agora temos a grade horária separada por dia da semana, por série e, obviamente, pelo componente curricular. Então, ao vermos a segunda série do Ensino Médio no dia 19 de fevereiro, temos uma aula de artes. Ao clicarmos nessa aula, poderemos ver um breve resumo do que será trabalhado na aula e a habilidade que será usada na mesma. Para baixar esta planilha de uma maneira mais completa, ao final da página, existe o botão Exportar em Excel. Ao clicar nele, será baixado o resumo completo das aulas, incluindo o título, a habilidade, o docente do Centro de Mídias que a aplicou e a data. Observe que não é necessário selecionar todas as disciplinas, apenas aquelas que o professor deseja ver. Agora, teremos uma sequência de tutoriais a respeito do diário de classe e dos seus três principais eixos, lançamento de frequência, registro de aulas e avaliação. Saliento a todos os colegas que, em breve, esses tutoriais estarão muito mais detalhados, sendo disponibilizados no site da Diretoria de Ensino. Para realizar o lançamento de frequência dentro do aplicativo Diário de Classe, vá na guia Frequência. Logo após, selecione a turma em questão. Selecione a data da aula e selecione o horário da aula em questão. Logo após, inicie a digitação da frequência dos alunos. Observe que todos os alunos já vêm automaticamente com a presença garantida. Para realizar os lançamentos, se atente que F é o botão relacionado à falta, C é o botão relacionado aos alunos que compareceram e N é relacionado aos alunos onde não se aplica o conceito de frequência. Caso seja necessário realizar a digitação da frequência através da Secretaria Escolar Digital, Acesse a sede, abra a guia diário de classe e a guia frequência e vá na opção lançamento. Selecione então a turma, a data e o horário da aula e então realize o lançamento da frequência através das chaves. Observe que caso tenha selecionado duas aulas, basta marcar a opção Replicar Frequência em todos os horários selecionados. Para realizar o registro de aulas dentro do aplicativo, selecione a opção Registro de Aulas. Logo após, selecione a série em questão, selecione a data da aula e inicie o registro de aulas, selecionando a habilidade ou os conteúdos realizados naquela aula. Após o selecionar, aperte na opção Continuar. Após isso, preencha quais recursos foram utilizados naquela aula. Após fazer a seleção dos mesmos, sendo que é possível inserir a opção Outros, vá em Continuar. Descreva brevemente o andamento da aula e marque, caso seja necessário, alguma observação. Após verificar os dados, aperte na opção Confirmar. Agora, existe uma opção relacionada às prováveis aulas presenciais. Marque a opção Presente em sua escola e aperte em Salvar para salvar o registro da aula. Caso seja necessário realizar o registro via Secretaria Escolar Digital, abra a aba Diário de Classe e a opção Registro de Aulas. Preencha os dados e selecione a sua turma. No botão do calendário, é possível selecionar a data da aula. Marque o horário da aula e, dentro dos conteúdos do Ensino Médio, selecione os conteúdos que logo após abrirão as habilidades e nos conteúdos do Ensino Fundamental, marque as habilidades daquela aula. Lembre-se, as habilidades dentro do Diário de Classe já estão atualizadas com o Currículo Paulista. Marque os recursos utilizados, também realize uma breve descrição da aula dada e preencha, caso seja necessário, as informações referentes ao atendimento presencial. Logo após, aperte no botão Salvar. Muito obrigado! Para registrar uma avaliação dentro do aplicativo, aperte no botão Avaliação. Aperte em sua sala. Caso você seja um professor dos anos iniciais, aparecerá as diversas disciplinas. Caso você seja um professor dos anos finais ou Ensino Médio, aparecerá sua disciplina específica. Vá em Nova Avaliação e inicie o cadastro da mesma. Atente que a opção Vale Nota precisa ser marcada para que a avaliação possa receber conceitos. após cadastrar uma nova avaliação, vá no lápis ao lado dela. Após apertar no lápis, será possível lançar nota para todos os seus alunos. Após lançar nota para todos os alunos da sala, aperte no botão Confirmar. Após isso, esta mensagem de confirmação aparecerá na tela. Aperte em OK, e vá em Sincronizar para que os dados sejam enviados para a escola. Caso seja necessário usar a Secretaria Escolar Digital, vá na aba Diário de Classe, abra a aba Avaliações e vá em Lançamento. Selecione sua turma e vá na opção Cadastrar. Preencha as informações relativas à avaliação. Novamente, não se esqueça do campo Vale Nota, caso seja uma avaliação para a nota. E, finalmente, salve a avaliação. Após isso, será solicitado a inclusão das notas dos alunos. Após fazer a inclusão da mesma, vá na opção Salvar. muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação nesta TPC. Agradeço a presença tanto dos professores de Ciências Humanas quanto dos coordenadores aqui presentes. Qualquer coisa, contem conosco do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá. E até breve. Tchau. E não se esqueçam, na descrição deste vídeo se encontra a lista de presença. Tchau. Tchau.